Olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal já vai deixando like comentem e compartilhem para dar aquela força hoje continuando aí os testes com o Ryzen 3200G usando a Vega 8 que é o vídeo integrado dele fiz o teste com o code Warzone para mostrar para vocês como que que roda beleza primeiramente vou mostrar aqui a configuração do PC tá para não deixar dúvida então é um Ryzen 3200G em estoque o que quer dizer estoque estoque é na configuração padrão original só não mexer em nada não terei o BIOS nada tá na configuração original padrão tá a placa-mãe é uma ASRock AB350AM Gaming ITX para AC tá memória isso aqui é a parte muito importante como eu já comentei nos vídeos anteriores precisa ter bastante memória porque essa placa de vídeo integrada do processador ele pega memória RAM como fosse como memória de vídeo então você tem que ter bastante memória outra que também os jogos hoje estão puxando muita memória igual o code Warzone tá puxando aí 12 e 13 GB fácil tá então eu tenho 16 GB tá como eu disse para vocês tem que precisa ser dois pentes de memória beleza porque se tiver dois pentes de memória vai somar a taxa de transferência dos dois ao mesmo tempo aí então em vez de ser 64 bits a taxa de transferência de memória vai para 128 quer dizer você vai trocar a placa de vídeo integrada aí de 64 bits vai pular para 128 bits então vai ficar bem melhor beleza então dois pentes de 8 memória de 3200 megahertz isso aqui também é essencial eu acredito que uma memória de 3200 megahertz fique ali o padrão top já para tirar proveito muito bom dessa placa de vídeo integrada beleza um SSD de 480 GB da Western Digital WD padrão SATA que é o padrão mais básico aí mas já dá uma diferença imensa comparado a um HD beleza placa de vídeo aqui eu acabei de falar é a Vega 8 integrada ela tem 2 GB tá ela tá pegando do sistema e 2 GB como se fosse a memória dela de vídeo e a fonte é uma casa Venom Viper de 500 watts beleza e como sempre eu já gravei o vídeo do gameplay através de uma placa de vídeo externa e eu vou vou rodar o vídeo aqui vou comentando dar um pause nos momentos certos aí para para fazer algumas explicações e vamos embora colocar aqui em tela cheia beleza beleza é lembrando aqui ó e a resolução eu coloquei aqui em 67 tá porque é praticamente 720 pontos tá porque 720 pontos é 1280 por 720 aqui passou um pouquinho aqui porque aqui é o a intenção desse teste dos meus testes de expressador é usar em 720 pontos beleza vamos lá tudo aí no mais baixo possível eu ativei o o FreeSync para não ficar cortando a tela beleza e aí eu coloquei tudo tudo no baixo beleza e vamos lá dar uma adiantada aqui adiantar um pouquinho tá já tá carregando tá lembrando que é só para teste beleza não não se apegue na minha falta de habilidade e tá rodando muito bem e dá um pause aqui lembrando a qualidade gráfica no jogo rodando o jogo é bem melhor do que essa gravada aqui beleza bem melhor mesmo tá porque quando 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 grava perde um pouco de qualidade porque senão você vai ter um vídeo imenso aí de vários gigas e para depois para postar o vídeo demora uma uma semana mais ou menos é zoando mas tudo bem tá bom tá rodando aí ó tranquilamente e vamos lançar um pouquinho aqui ó processo vou dar uma pause o processador tá usando perto ali do quase no cem por cento tá dando uma média de 50 fps tá isso aqui ó o RAM é memória RAM tá usando 13 giga 157 nem nem a memória de vídeo tá usando 1891 mega quer dizer quase os dois giga beleza essa aqui é gpu tá usando 93 por cento isso aqui é a frequência que ela tá trabalhando se quer a frequência padrão certo e tem a temperatura aqui essa temperatura meio roubada beleza essas a essas apelda da md elas marcam uns 15 grau 15 a 20 grau a menos então que deve estar uns setenta setenta e cinco beleza mas nada que se preocupar nada preocupante e vamos lá é importante que dá para rodar o jogo e já era só para mostrar mesmo os FPS aí e o e o uso do processador como é que fica bom então aqui para o próximo vídeo dom avô da atenção melhor nisso aí caiu ali para 39 FPS mais nada a normal e os jogos online aí fica cai bastante mesmo não tem que não tem o que fazer já pulou pra 60 ali já desceu de novo essa oscilação de jogo online é normal deixa eu adiantar um pouco mais o vídeo aqui que eu quero ser breve vamos lá em cima do telhado tá dando 40 e tantos fps e rapaz eu acredito aí que 40 fps já tá muito bem jogável depois eu vou tentar dar uma melhorada na qualidade gráfica do jogo aí pra ver o tanto que que consigo melhorar sem perder desempenho eu vou passar pra vocês aí a configuraçãozinha mais da hora já pulou pra 60 fps de novo o jogo online é embaçado é isso mesmo e tá dando conta aí o processador tá dando conta de rodar o jogo sim viu de boa quem não for muito exigente aí vai ficar feliz lá e tomei na tomei na jaca já era já era aí mano deitei 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 já era já era já era subiu gás e aí você vai pulo lag e ver se tem sorte é gulag né gulag ganhei 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 ganhe achar meu parceiro de combate bora 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 vamos adiantar um pouco aqui que vamos ver vamos lá aqui ó mantém essa média acima de 40 fps está rodando muito bem da horinha lembrando que a qualidade gráfica aí pra vocês fica bem melhor o ciclo está fechando tem que sair correndo peguei essa arma muito mil grau aí essa cor intimidadora é ela faz tempo que eu não jogo jogo aqui totalmente perdido rodando firmezinha firmezinha vamos adiantar daqui vamos lá que aqui é quase no final do da partida pra vocês verem aqui eu tava saber que eu não ganhei né tá ligado ela chegou chegou é boa é uma boa não sei quem vai usar ruim ó tiroteio de sua 38 fps no mano tá mantendo normal não caiu nada o maluco da máscara do pânico ali do sei lá daquela máscara zoada ali sentou o dedo morri é isso aí pessoal roda muito bem tranquilo e tranquilo dá para divertir na horinha quem tiver sem grana aí para montar um pc e nesse momento aí um mais em 300g vai dar umas alegrias e é isso aí pessoal vai deixando lá que comentem compartilhem próximo vídeo que eu vou fazer eu fazer novamente mas com processador em overclock você ver a essa diferença que dá valeu